Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Cileão, sou músico e professor de Viola Clássica de Arco. O nosso curso Aprenda Viola de Arco do Zero já está com seu primeiro módulo pronto para ser lançado no dia 1º de outubro de 2021. As aulas estão todas programadas para subir no nosso mural de atividades todos os domingos e às quartas-feiras. O módulo 1 contém os principais pilares do Aprendizado da Viola de Arco, que você utilizará durante todo o nosso curso e para as demais atividades da sua vida como musicista. O aprendizado de base é muito importante para você progredir e saber com propriedades o que fazer durante os seus estudos, de forma a evitar vícios como má postura, má produção sonora, dores e lesões por despreparo físico ou por não estudar de forma correta. Iniciar os seus estudos com uma base bem sólida e bem estruturada trará facilidade e conforto para estudar e progredir cada vez mais. Não perca tempo, entre no nosso grupo de estudos e assista as minhas aulas gratuitamente. Acesse o link na descrição deste vídeo para fazer parte do nosso grupo de estudos dentro da plataforma Google Classroom. Estou te esperando lá e bons estudos!